Apesar da baixa temperatura em São Paulo, uma grande plateia presente ao Morumbi. Tarde de 25 de abril de 1971, a mais fiel das torcidas invade o Morumbi para empurrar o Corinthians no clássico contra o arquirrival Palmeiras. Do lado corintiano, despontam jovens promessas, como o goleiro Ado, o ponta Peri, o meia Adãozinho e o centroavante Mirandinha. Comandando essa verdadeira legião de estrelas precoces, está um reizinho que tem o número 10 às costas, Roberto Rivelino. Para auxiliá-lo na difícil tarefa de conter o meio campo palmeirense de Dudu e Ademir, Rivelino conta com o apoio de um médio volante espigado, de futebol técnico e de garra típica dos que envergam uma camisa corintiana. Seu nome, Sebastião Carlos Silva ou simplesmente Tião. Aquela tarde, é sem dúvida a mais forte lembrança que Tião guarda nos tempos em que defendeu o alvinegro do Parque São Jorge. Motivos não lhe faltam. O seu Corinthians vence um jogo que parecia perdido. Tião foi o autor do gol que iniciou a histórica virada corintiana. Tião, número 5! O Palmeiras estava ganhando 2 a 0, eram sete minutos do jogo e o Palmeiras estava ganhando 2 a 0. O Palmeiras podia ter feito a maior goleada naquele jogo, porque o Corinthians estava todo desarrumado. Aí virou o jogo, aquele jogo que o Palmeiras não tinha cadenciado, tocava muito bem a bola, aí entrou Adãozinho. E nesse inteirinho o Corinthians faz 2 a 1. Aí a torcida se inflamou. Aí o Corinthians empatou 2 a 2, o Palmeiras fez 3 a 2, eu dei a saída e fez 3 a 3. Então foi um jogo de muitas emoções, em virtude da reviravolta do resultado. Esse jogo, talvez pela partida em si, é o que ficou mais marcado na minha carreira. Tião, penetração feita, Tião, saiu do gol. Corinthians, Tião, número 5! 3 a 3 no Morumbi, eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Nevinha. 3 a 3, Tião! 3 a 3, Tião, número 5! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho